O meu prefeito Evandro e a sua esposa, o meu vice-prefeito, meu partido Magno e também a sua esposa, o meu prefeito José Ademar e a minha dona Rosa, os nossos ex-prefeitos que aqui tiveram, falaram, o Antônio Dentista e o amigo Bom Velho, a gente tem que agradecer a todos os nossos candidatos a ganhador de toda essa coligação de todos os partidos. Meu prefeito Evandro, o pouco tempo que ficou para mim, eu vou tentar resumir o máximo para não usar os minutos todos por entender que essa gente vieram para ouvir as suas falas, as suas propostas. Mas eu não quero aqui em momento algum me emitir perante as minhas responsabilidades. E com o compromisso e a permissão do público deste palanque aqui, eu vim, quero dizer para você, Evandro, que nós estamos com a camisa amarrada, eu vim dizer para você que eu sou compromissado com esse povo de Palmeiras, eu fui o majoritário desta cidade, com o apoio do prefeito José Ademar, com o apoio do Marcos, com o apoio do Evandro, com o apoio da dona Rosa, com o apoio dessa camada de avaliadoras que aqui estão e com o apoio de vocês, com o apoio dessas alas jovens maravilhosas. E eu quero aqui dizer, prefeito Abando, por que o motivo dessa multidão de estar aqui? Por que o povo atenderam o seu chamado ao chamado José Ademar? É porque eles entenderam que o que está dando certo tem que continuar. Não se troca jogador quando o time está ganhando. Portanto, vocês estão aqui apenas com a inauguração de um comitê e gerou um comício um dos maiores. José Ademar, Desde o dia 1º que eu estou todos os dias inaugurando 2, 3 comitê recebidos do papagaio em nosso estado. Mas é o 1º, com a quantidade de gente, de mais ou menos, e de uma continuação, de um trabalho decente. Dizendo o prefeito Abando, José Ademar, que o PT de Pauleira, o PT do Brasil, do nosso estado, é um PT compromissado com os movimentos sociais, é um PT compromissado com a habitação, compromissado com a saúde, compromissado com a educação, com a infraestrutura, com a agricultura familiar, com os nossos produtores rurais, com os nossos pecuaristas, com os nossos empresários comerciantes, com os farmacêuticos, com os açougueiros, com os mototaques, os taquisistas, e com toda a população do Brasil e do mundo. O Partido dos Trabalhadores tem compromisso com Palmeiras. Eu me lembro aqui, José Ademar, quando eu comecei a andar na cidade de Palmeiras, quando você assumiu este município, a transformação, o que mudou em Palmeiras? Com a administração tão brilhante e transparente, você não faz a prefeitura? Patrimônio seu não, meu denaro. Você fez a prefeitura? Foi o patrimônio dessa gente que aqui está. Foi conformando a cidade, ampliando o povo de saúde, valorizando os nossos vereadores, valorizando os nossos trabalhadores da saúde e da educação, com o melhor PCTS, que é o plano de carro, que a rede falaram, dos nossos trabalhadores do município. É um prefeito que sempre olhou e continua olhando, e vai continuar sendo prefeito Ademar. E é por isso que o Evandro está aqui, e dizem aos companheiros. Evandro, Eu acompanhei agora há oito dias uma pesquisa, porque eu não sou da União do Tocantins, eu sou um deputado de oposição, mas é uma oposição com responsabilidade. Mas lá dentro eu tenho os companheiros deputados, que me mostraram uma pesquisa aqui de Palmeiras, mas eles pediram para mim um segredo. Mas eu quero o que dizem aos companheiros, que quando a pesquisa vem procurando quem você vota, é porque a pesquisa é pública. E o que é público tem que ser publicado. Quem vota na pesquisa, vota no dia 7 de outubro. E eu quero aqui, meu prefeito, dizer a você, que a sua concorrente, a sua aniversária, ela aparece com 27, 28%, e você está com 53% de 50% de 50% de 50% de 50%. Isso é porque a campanha ainda não começou. Hoje é o primeiro dia, mas quando nós estivermos com 15 dias e 30 dias, às vezes o seu aniversário vai desistir, porque vai vir mais possível. Vai vir mais possível. Mas é o que dizem aos companheiros, para cada um de vocês que aqui estão. Eu quero aqui encerrar minhas falas e dizer ao companheiro, o Marcos que aqui falou que na minha cidade veio um deputado aqui dizer que Palmeiras está abandonado. E está abandonado é a cidade que esse meu amigo representa no vento da palavra. Mas graças a Deus, ele não representou aqui e nem vai representar. Porque não é com mentira que aqui nós vamos conserter momento algum, tirar os fatos do Evandro, não. A nossa gente é nossa. O nosso povo é o 13, é do Zé Demar, é do Evandro, é do Wagner, da Pamassa, do meu vice-prefeito, do meu partido, de toda essa coligação que aqui está. Dizer, meu companheiro, que daqui estou indo em mais um comício ali em Nazaré, e às vezes vou participar de mais um de Luz de Nobres. Mas aqui dizer aos companheiros e meus amigos, o próximo comício é, eu quero te fazer um presente. Eu vou te doar o palco e o som uma das maiores estruturas da nossa cidade. Para você falar comigo, para os seus companheiros, assim que você fala, para os nossos servidores, para a nossa gente, para o grande companheiro, e ver os seus amigos, a todos vocês. O Manuel Carasco tem compromisso com vocês, de Palmeiras, foi o Major de Palmeiras. E vou continuar sempre, se assim vocês permitirem. Primeiro, primeiro me deu o Evandro, o prefeito, dia 7. O Evandro tem que ser prefeito, até porque eu não tenho dúvida, 4 horas da tarde, já estou organizando na minha escola, a maior carriata para nós comemorar, o que eu tenho que sair com a escola, e o Evandro Lagrange. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Portanto, aos seus companheiros de Palmeiras, aos nossos vereadores, e aqui, para encerrar o ensaio, eu quero aqui dizer, dá-me alegria, de estar falando o nome desses companheiros. Companheiro Abdias, Adão Silvino, Aparecido, Benício, Presidente da Câmara, o vereador Chacrinha, Clodoaldo, Edna do Porto de Saúde, a Dona Eva, do Negro Apavorado, João Abrão, João Constâncio, José Guilherme, o Costa, que é do meu partido, no BPS, Cleocie, Mariana, Mazinha, Mariana Rosa, nossa diva, nossa vice-prefeita, e hoje, disputando a vaga na Câmara Municipal, Pedro Canela, Raimundo Nita, Odinei, Mão Branca, Dona Vanda, Angelina, que a companheira me mandou mensagem, que sai em Aravaína, embora a coligação não permita ele sair aqui, mas ele sai em Aravaína no hospital, e eu estou aqui, e dá-se nessa mensagem da nossa vereadora, Angelina, e também o preto da mina, Pepim, e os demais companheiros, que tiveram outras coligações. Eu quero estar em Aravaína, e a prefeita da Ademar, dizia o meu prefeito Avano, o meu vice-prefeito Vago, aos nossos ex-prefeitos que aqui estão, todos os vereadores de toda essa coligação, que nós vamos, com certeza, dar continuidade nesse trabalho, desde o ministério de Odemar, e para nós dar essa continuidade, é com o meu companheiro Avano, a do dia 1º de janeiro, à frente desse ministro. Que Deus abençoe Palmeira, que Deus abençoe Aranjão, que Deus abençoe Isabel Mar, e a Vano, e todos os nossos... meu prefeito Evandro, e a sua esposa, meu vice-prefeito, meu partido Magno, e também a sua esposa, meu prefeito José Ademar, e também a dona Rosa, e nossos ex-prefeitos, que aqui estiveram, falaram, Antônio Medica, meu amigo Valvéio Alencar, e o Alencar, que a minha... Aplausos